O que é, o que é, clara e salgada, cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predilerta Na calada ela vem, refém da vingança, irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por, vemes imundanas e o espinho da flor O que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer, e o que me judei forte, eu que me senti Sereno e fraco, quando outras delas viram, seu parado é louco O processo é lento, no momento, deixa eu caminhar pro que vem Que adianta o segurão e o coração ser vulnerável, o vento não Ele é suave, mas é frio e implacável Morrou a luta triste do poeta Morrou do rosto, pardo do profeta Vé, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão, aí, Jesus chorou O que é, o que é clara e salgada Cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Equilina da dor, morada predilerta Na calada, ela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Vermes imundanas e o espinho da flor O que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte Eu que me senti Serem fraco, quando outras delas vi Se o Pará é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar com o que vem O que adianta o segurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável Morrou a luta triste do poeta Morrou do rosto, pardo do profeta Vem, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou E aí, Jesus chorou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri